A ineficiência das prestadoras de serviços que assumiram o controle da água e da energia em Alagoas é mais do que evidente. As reclamações são tantas no Procon, bem como nos sites de reclamações, que já virou uma rotina. A BRK é mais uma dessas empresas prestadoras de serviços de água e de esgoto em Alagoas que começam uma obra, mesmo que seja para melhoria da população do bairro, levam eternos dias para a conclusão. Aqui, estamos aqui bem na entrada do Zé Tenório, altíssima densidade populacional, comércio todo sendo prejudicado por uma obra que parece não ter fim. Ok, é para melhoria? Vamos até conseguir entender, mas prejudicar toda uma região, como falei, com densidade populacional altíssima. A rua, completamente esburacada. Um buraco que não tem fim e parece não terminar nunca. Claro, prejuízo para o comércio local. Vamos ouvir o comerciante agora, que vai falar um pouco de uma obra que não consegue terminar. Ah, Suzana, seu comércio com certeza foi afetado? Foi muito prejudicado, sim, com certeza. Você perdeu muito o movimento? Perdeu. Muitas pessoas transitavam por aqui de carro, não tem como parar, estacionar, aí atrapalhou muito. Todos comerciantes. Ou seja, são obras que a gente reconhece que são para melhoria, mas não pode demorar uma infinidade. Isso já está com mais de quase um mês. Aí isso ainda é admissível, né? Muito transtorno para todo mundo. Ou seja, você perdeu quanto de movimento, Suzana, só para ter uma ideia? Na base, acho que uns 30%. Porque era muita pessoa que transitava de carro, vinha passar por aqui, hoje não tem como transitar. Num momento como esse, que todo mundo precisa sobreviver, perder 30% do seu movimento é quase prejuízo. Isso é verdade, muito. Passou um apelo aí a BRK, Suzana? Que acabe logo com esse transtorno, né? Para todo mundo. Que realmente faça logo essa obra e dê um alívio para a gente, né? Para tanto os moradores e os comerciantes. Paulo, essa obra aí está prejudicando todo mundo, não está? Tudo que é, Cães? Está faltando água aqui dentro do Zé Tenor, o tempo é para nós mesmos. Já fizeram esse buraco aqui, lá embaixo também já fizeram outro. Não sei o que milagre que já está pronto, está lá pronto. Agora, até esse aqui está dando dor de cabeça terrível. Suponha quando chove. Fica aquele negócio todo, falta de água ali, falta de água acolá, aí complica, né? A obra que não termina? Termina não, e não tem prazo, né? Aí o comerciante daqui da região, todo mundo sendo prejudicado? Exatamente, falta de água. Suponha os pessoas que moram no prédio. Faça um apelo aí, Paulo, a BRK, para que termine essa obra logo? Rapaz, o apelo que eu tenho de fazer é terminar logo esse serviço, né? Para liberar logo a rua, né? Porque aqui é uma avenida que sempre passa carro, está entendendo? Aí fica um negócio meio difícil para carro, moto. Ou seja, além da falta de água, tem essa obra que nunca termina prejudicando o comércio inteiro. Exatamente, é isso mesmo. Yara, é óbvio, a gente sabe que é uma obra que é para a melhoria da população, mas não justifica que uma obra não tenha nenhuma placa indicando o tempo de validade, o custo da obra, vieram sem avisar, tudo isso acaba prejudicando o comércio e a população em geral. Isso é verdade. Bom, vocês vejam aqui, essa terra, ela estava até mais alto, e agora eles diminuíram um pouco. Só que, tudo bem, foi para o bem comum da população, eu imediatamente nunca reclamei sobre isso, mas tem que ter um fim, né? A gente tem que saber quando termina. Cada um que fala uma coisa, precisamos saber a finalização. Sei que vem a chuva para a produção, de fabricarem aí a parede que estão fabricando, mas é necessário a gente saber, a população precisa, muita gente está andando no meio da pista, crianças vindo de escola, mães, motos passando por aqui, por esta calçada, que é até arriscado alguém sair da loja e ser atropelado, não é verdade? É isso aí. Ou seja, o que vocês querem é que a BRK dê um prazo para vocês, e que a gente pode olhar a obra, não tem nenhuma placa indicando nada, tem que ter um início, meio e fim. Precisamos sim, a população precisa saber, porque está prejudicando a maioria das pessoas. Eu, como comerciante, está me prejudicando, mas se isso é um trabalho para o bem comum da população, tudo bem, em nenhum momento eu reclamei. Mas, como eu estou aqui com vocês, eu preciso sim saber a finalização desse trabalho, né? Porque o sol vindo, a poeira, entra no meu estabelecimento. Quando é a chuva, é a lama. Pois é, quando é a chuva, é a lama. E os clientes, não tem onde passar. Eu estou perdendo até os clientes, eles não estão vindo. Eu fabrico pão, trabalho com pão. O que acontece? Produção diária. Produção diária. Tem vezes que a gente vende, tem vezes que não vende, e assim vai. Prejuízo no bolso. Prejuízo no bolso, sim.